Estou sentindo o perfume da igreja Estou sentindo aqui um perfume diferente Estou sentindo que aqui tudo mudou Meus irmãos, vamos ficar apercebidos Este perfume é Jesus Cristo que chegou Perfuma Jesus, perfuma a tua igreja Perfuma o ministério, perfuma o pastor Este perfume glorioso é Jesus Cristo que chegou Este perfume quando chega na igreja É sinal que ele está cheio de luz Este perfume é a rosa de Saron É Jesus Cristo que esmagado foi na cruz Este perfume exalou por toda parte O mundo inteiro percebeu o seu odor Quando o frasco foi quebrado lá na cruz A porta abriu para todo pecador Perfuma Jesus, perfuma a tua igreja Perfuma o ministério, perfuma o pastor Este perfume glorioso é Jesus Cristo que chegou Eu não sei lá no espírito Amém A luz do céu Abertura